Primeira sessão do STJ decide que a apreensão de veículo usado em infração ambiental independe de uso exclusivamente ilícito. O julgamento foi feito com base no rito dos recursos repetitivos e vai orientar casos semelhantes em todo o país. O processo teve origem depois que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, apreendeu um caminhão utilizado na extração ilegal de madeira e o proprietário pediu a liberação do veículo. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região entendeu que a retenção só seria justificável quando a posse do veículo em si constituísse ilícito. Já para o IBAMA, a Lei nº 9.605, de 1998, que dispõe sobre crimes contra o meio ambiente, determina a apreensão do instrumento do crime ambiental, seja lícita ou não à sua posse. Por isso, a autarquia recorreu ao STJ. O relator-ministro Mauro Campbell-Marx considerou que a posição defendida pelo IBAMA tende a tornar mais eficaz a legislação a respeito das sanções penais e administrativas derivadas de atividades lesivas ao meio ambiente. O ministro também destacou o precedente da segunda turma nesse sentido. Para ele, a apreensão definitiva do veículo impede que seja reutilizado na prática de infração ambiental, além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática. Desta forma, a primeira sessão manteve o ato do IBAMA e, como essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado firmou a seguinte tese. A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do parágrafo 4º do artigo 25 da Lei nº 9.605, de 1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. A tese vai orientar os julgamentos de demais casos semelhantes em tribunais do país. E aí